Música O vice-governador Tiago Pampolha participou nesta terça da sessão solene de abertura da 13ª Legislatura na Alerje, presidida pelo deputado Rodrigo Bacelar. Ele elencou pontos positivos da gestão do governador Cláudio Castro, como a atração de grandes empresas para o Estado e a criação do maior programa de educação ambiental do Brasil. Pampolha também falou sobre as dificuldades enfrentadas nos últimos anos pelo Estado, como a pandemia e a crise econômica. Ele afirmou que espera trabalhar e dialogar com a Assembleia Legislativa em prol da melhoria nas condições de vida do povo fluminense. O que eu espero do outro lado do balcão é que nós tenhamos também esse espírito público de convergência, de debate, de diálogo franco, para que a gente possa construir um Estado do Rio de Janeiro de desenvolvimento, de conquistas, atento às demandas do nosso público, das pessoas que precisam tanto de atenção no poder público. E o governo do Estado já deu todas as sinalizações que quer a parceria do Legislativo, que está aberto ao diálogo, está de ouvido grande. E eu tenho certeza que, através da sensibilidade do presidente Rodrigo Barcelá, nós teremos essa convergência. Então, eu estou aqui animado, pronto para um trabalho de quatro anos de muita sinergia, de muita troca, de muito aprendizado, e que saia ganhando a população do Estado do Rio de Janeiro. O vice-governador, que também é secretário estadual do Ambiente, ressaltou que o governo quer priorizar as áreas de desenvolvimento social, com geração de empregos, meio ambiente e políticas para as mulheres, com atenção especial para a população mais vulnerável. Desenvolvimento econômico, geração de emprego, sem dúvida nenhuma, é a maior política social que existe, sem deixar de lado as pessoas que estão realmente precisando do braço forte do Estado para garantir o mínimo, para garantir alento, para garantir cidadania, para garantir acesso à renda básica. É um ciclo que pretende ser muito direcionado para as pautas ambientais. O que a gente já avançou em relação ao saneamento, já dá um sinal claro disso. E também, esse é um governo que nós vamos olhar muito para a educação. Isso será um protagonismo desse mandato do governador Cláudio Castro. O presidente do Tribunal de Justiça do Rio, desembargador Ricardo Rodrigues Cardoso, ressaltou que os poderes legislativo e judiciário devem ter um bom relacionamento e atuar em conjunto para bem servir a sociedade. Já o Procurador-Geral de Justiça do Estado, Ricardo Matos, disse que o Ministério Público tem agendas e pautas em comum com o Parlamento e colocou o MP à disposição da Alerje para tratar dos temas relevantes para a população. Após a votação dos primeiros projetos da pauta, o presidente Rodrigo Bacelar gravou com a equipe da TV Alerje e comemorou a pluralidade nos debates entre os deputados. Começamos com o pé direito. Quero agradecer a cada colega parlamentar, independente de sua posição partidária, essa sessão de inauguração do trabalho legislativo do ano, muito bem representado aqui com a presença dos chefes de poderes do Estado, que a gente tem que zelar sempre pela harmonia, mas acima de tudo a independência e o respeito entre tais. e cada colega que hoje já começou de maneira muito respeitosa aquilo que essa casa pede, o debate no campo do respeito, da troca de ideias, das divergências, mas sempre respeitando o outro. Acho que esse é o tom que a gente deseja para a casa, porque no final quem ganha é a população fluminense. Música 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 Música